Um dos casos que demonstraram inabilidade do Ministério da Saúde na condução e no planejamento da vacinação contra a covid-19 foi a não contratação de vacinas da Pfizer, que ofereceu 70 milhões de doses ao Brasil já em agosto de 2020. Em vez das 70 milhões de doses que teriam sido oferecidas há nove meses, um milhão de doses de vacinas da Pfizer chegaram ao Brasil em 29 de abril deste ano, depois de o Congresso aprovar um projeto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que facilitou a aquisição de imunizantes contra a covid-19. Antes, a vacina da Pfizer já havia sido comprada por Estados Unidos, Israel e diversos países da Europa. Mas, como disse o relator da CPI da pandemia durante o depoimento do ministro da Saúde, o governo brasileiro resistia à compra. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o jacaré, é problema de você. Não vou falar outro bicho, porque ele vai falar besteira aqui, né? Durante o depoimento à CPI, o ministro da Saúde informou que a situação mudou. A relação com a Pfizer é uma relação muito boa, sem nenhum tipo de problema. Nós temos a possibilidade concreta de termos mais de 100 milhões de doses da Pfizer, sendo 35 milhões de doses já no mês de setembro. O requerimento para convocar representantes da Pfizer foi apresentado pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. O texto original convocava apenas a atual presidente da empresa no Brasil, a espanhola Marta Dias, que assumiu o cargo em 1º de fevereiro. Mas durante a votação, os senadores incluíram também a convocação do presidente anterior, o chileno Carlos Murilo, que atualmente ocupa o cargo de presidente regional para a América Latina.